Oi cerejinhas, aqui é a Saskia, eu vim fazer um super convite pra vocês. Nos dias 15 e 16 de fevereiro, nós vamos estar realizando o Anin Sakura no Eco Valley Shopping, aqui em Morena. Contaremos com atrações, sendo eles a cantora Laura Cortez e a banda Slide Hot. Teremos concurso cosplay, concurso K-pop, anime Q, random play dance, mesas de RPG, campeonato de games, sorteios de brindes e muito mais. Acompanhem todas as convidadas através do Facebook e Instagram do evento. Contamos com a sua presença, nos vemos lá. Tchau, né?